Olá, tudo bem? Eu sou o Binho, participando dessa matéria para o Saraiva Conteúdo. E, bom, para falar um pouquinho da minha história, eu faço grafite desde 84. Isso falando de um período em que eu, Gêmeo, Espeto, Tinho, Viché, enfim, começamos a trocar experiências, trocar conteúdo, informações realmente e principalmente pintar e pintar bastante. Nesse período, a gente teve contato com um livro que foi o Sprakenat, que é esse livro aqui. E aí, nesse período, quando esse livro surgiu aí nas nossas mãos, foi como uma peça de ouro realmente, um diamante, né? Algo para a gente decifrar, entender e, mesmo assim, ainda demoraram muitos anos para a gente ter um pouquinho mais de informação, entender que a coisa, que os trens de Nova York não eram projetos culturais, eram trens que eram invadidos pelos artistas e pintados e a galera, por dias de surpresa, e eu acho que tudo isso daí tem uma grande influência no início da minha carreira e, principalmente, o livro como algo que me deu a certeza do que eu queria estudar, aprender e fazer com que crescesse. Bom, um outro livro que tem muita grande influência no início da minha decisão como artista, como grafiteiro, é o Subway Art. É mais antigo do que o Sprakenat, mas são dois livros que acho que uma pessoa que quer se interar sobre o street art, sobre o grafite em especial, ele precisa de ter acesso, porque mostra como que essa coisa toda começou. Então, acho que é muito interessante de ter uma ideia de como que tudo isso passou. Nós temos um outro livro que eu acho importante também, que é o Grafite Brasil. É um livro que já tem, acredito, um pouquinho mais de dez anos que foi produzido e, mesmo assim, se mantém bastante fiel aos grandes nomes que ele apresenta. Eu tenho uma participação nele, eu colaborei um pouco com a edição e eu tenho alguma coisa em torno de dez páginas nesse livro também. Um outro material bacana, esse daqui, ele se chama Grafite World. É um livro produzido com a intenção de ser quase que uma releitura do Sprakenart, onde nos anos 80, o Sprakenart mostrou um pouquinho de como o grafite estava crescendo nos Estados Unidos, na Europa, na Alemanha, Paris, Barcelona. Ele passa um pouquinho por essa disseminação da cultura. E eu fui convidado a participar desse livro pelos editores, assim como os outros, na verdade. Mas, em especial, eu gostei muito da minha participação próxima a nomes que eu tinha, ou que eu tenho uma admiração muito grande, que eu posso considerar como ídolos também. E isso fez uma releitura, onde o meu trabalho, nesse livro, ele mostra toda a parte clássica da minha obra. E, um pouco depois disso, eu comecei umas novas versões do meu trabalho, uns novos caminhos do meu trabalho e acho que amadureci bastante. Também, a partir daí, comecei a montar uma agenda internacional mais constante. E o volume inteiro das minhas viagens, certamente, tem uma boa influência pelo embalo, pela motivação trazida por esse material gráfico. Eu tenho que falar apenas de cinco livros, mas eu poderia falar de uns 20. De qualquer forma, tem um outro que eu relacionei como de grande importância, que se chama Grafite Argentina, também é a mesma editora. Inclusive, essa editora dá uma atenção muito especial para muitos livros nesse segmento. E o interessante desse livro, ele tem um texto meu, que foi uma coisa realmente muito bacana de ter participado, o convite, a forma honrosa que vários amigos meus, do início dessa cultura, de uma certa forma, a homenageia. Homenageia a participação que nós tivemos, a influência que nós tivemos, eu, Gêmeos, o Tinho, o Espeto, o período que vivemos em Buenos Aires, estávamos sempre por ali. E, enfim, acho que os livros acabam mostrando um pouquinho do que a gente construiu, esse material todo já é um pouco antigo. Eu agora estou trabalhando no meu livro pessoal, ano que vem, espero estar com ele e que ele seja o sexto livro da minha história mais importante.